Belém do Pará Moranga, açaí, foi bombar Vem sírio da Virgem de Nazaré Cuja igreja se nos toca alegremente Dizendo o nome da cidade Belém, Belém Vem pós-faros belos, variados as cores Cuiar os formosos, soberbos cantores E tem nas florestas madeiras de lei E muito mais coisas que eu mesmo não sei Tem lendas ingênuas do tal Curubira Matinta Pereira, Mãe d'Água Boiuna E horas e votos a se pererê Que lendas bonitas Nem conto a você Belém do Pará Esquecer não posso, jamais poderei Os meses ditosos, os meses gostosos Que lá eu passei Belém do Pará Que doce emoção Cidade branquinha vestida de verde Cidade querida do meu coração Belém do Pará O rosa, rosa morena O rosa morena, flor O rosa, rosa morena Que tu és o meu amor Amores, eu tive muitos Pela vida, quantos quis Mas só tu, morena rosa Me fizeste ser feliz Pela vida fui colhendo Rosas, rosas sem parar Mas tudo fui esquecendo Quando vi Rosa cantar Esta cantiga de roda Que não canso de escutar Esta cantiga de roda Que não canso de escutar Oh rosa, rosa morena Oh rosa morena, flor Oh rosa, rosa morena Que tu és o meu amor Oh rosa, rosa morena Oh rosa morena, flor Oh rosa, rosa morena Morena, que tu és o meu amor Amores eu tive muitos Pela vida, quantos quis Mas só tu, morena rosa Me fizeste ser feliz Pela vida fui colhendo Rosas, rosas sem parar Mas tudo fui esquecendo Quando vi rosa cantar Esta cantiga de roda que não canso de escutar Esta cantiga de roda que não canso de escutar Oh rosa, rosa morena Oh rosa morena flor Oh rosa, rosa morena Que tu és o meu amor Oh rosa, rosa morena Oh rosa morena flor Oh rosa, rosa morena Que tu és o meu amor Que tu és o meu amor Que tu és o meu amor Duas vidas todos temos Muitas vezes sem saber A vida em que nós vivemos E a que sonhamos viver Busquei definir a vida Não encontrei solução Pois cada vida vivida Tem uma definição Vivemos do amor que vem Do que chega, do que vai Sonho, ventura, saudade Três atos e o pano cai Hoje é dia de Ogum Vamos todos festejar Com a benção de Olorúm Com a benção de Olorúm Ogum Vem pra nos salvar Hoje é dia de Ogum Vamos todos festejar Vamos todos festejar Com a benção de Olorúm Ogum Vem pra nos salvar O com tava de ronda Ogum vem o ronda O com tava de ronda Ogum vem o ronda Aue, aue, rompe, matou com mexer Aue, aue, rompe, matou com mexer Ogum mexer Ogum mexer Ogum tava de ronda Ogum vem o ronda Ogum tava de ronda Ogum vem o ronda Aue, aue, rompe, matou com mexer Ogum mexer Ogum mexer Ogum mexer Ogum mexer Ogum mexer Ogum mexer Hoje é dia de Ogum Ogum mexer Vá! 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 Teu corpo espelhar Depois que o rio te viu Não quer voltar para o mar Desse mais desse chorando Com pena de te deixar E vai nas curvas mirando Como querendo voltar E vai nas curvas mirando Como querendo voltar Maria, ninguém poderá dizer ao certo Quais são as marias E nem as calcular Mas fácil contar Areias no deserto Estrelas no céu Espumas no mar Maria da Graça Maria Aparecida Maria Isabel Maria da Conceição Mas juro, Maria Você é diferente Igual a você Não existem outras não Maria Sem nada Maria Simplesmente Apenas Maria Do meu coração Anda roda Anda roda, diz anda roda Que eu quero colher uma flor Mas aquela que eu mais amava É que não me tem amor Anda roda, diz anda roda Que eu quero colher uma flor Mas aquela que eu mais amava É que não me tem amor Anda roda desta vida Se eu girar tristanhe lento Mas porque tanto tormento Tanta vaga, tanta dor Vou colher a flor do sonho Que eu tanto ambicionava Mas aquela que eu tanto amava É que não me tem amor Andarrada, desandavada Que eu quero colher a flor Mas aquela que eu mais amava É que não me tem amor Andarrada, desandavada Que eu quero colher a flor Mas aquela que eu mais amava É que não me tem amor Andarrada, desandavada Se eu girar tristonho e lento Mas por que tanto tormento Tanta vaga, tanta dor Tanta vaga, tanta dor Já colhi a flor do sonho Que eu tanto ambicionava Mas aquela que eu tanto amava É que não me tem amor 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 Mas ouve o meu canto É que não me tem amor 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 Senhora Dona Nani, vim aqui lhe convidar Vamos à beira do rio ver o peixinho dourado nadar Vamos à beira do rio ver o peixinho dourado nadar Olhe pra cá, olhe pra lá, me dê sua mão e vamos brincar Rode pra cá, rode pra lá e cante a ciranda do tralololó Lá no céu uma estrelinha entre nuvens muito azuis Lá no céu uma estrelinha entre nuvens muito azuis Para Nani passear, ia jogando esteirinha de luz Para Nani passear, ia jogando esteirinha de luz Olhe pra cá, olhe pra lá, me dê sua mão e vamos brincar Rode pra lá, rode pra cá e cante a ciranda do traloló Olhe pra cá, olhe pra lá, me dê sua mão e vamos brincar Olhe pra cá, olhe pra lá e cante a ciranda do traloló Bota a cana na moenda, deixa a moenda rodar Bota a cana na moenda, deixa a moenda rodar Bota a cana, tira a palha, quebra a roda no bará Bota a cana, tira a palha, quebra a roda no bará Pernambuco tem açúcar, tem piscos, tem mambuzão Tem pavonha, tem mangaba e tem gente pra cantar Pernambuco tem feitiço, tem mirongue, tem cartaz É por isto, só por isto, que a lua brilha mais Bota a cana na moenda, deixa a moenda rodar Bota a cana na moenda, deixa a moenda rodar Bota a cana, tira a palha, quebra a roda no bará Bota a cana, tira a palha, quebra a roda no bará A cantar eu vou deixando a saudade me mostrar Os engenhos, as paisagens, os coqueiros e o mar Bota a cana na moenda, deixa a moenda pra lá Recife, minha cidade, terra mais linda no mar Bota a cana na moenda, deixa a moenda rodar Bota a cana na moenda, deixa a moenda rodar Bota a cana, tira a palha, quebra a roda no bará Bota a cana, tira a palha, quebra a roda no bará Quebra a roda, não para Quebra a roda, não para Bom dia, felicidade Hoje amanheci De alma cantando Sedento De viver Em alacridade Quero esquecer O véu desta tristeza Para alcançar Total Felicidade Como um som Que no céu Cheio de calor Acalentou Acalentou A minha mocidade Os primeiros Passos No sendal Do amor Despertaram Me da vida A realidade Bom dia Felicidade Bom dia 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 Meu grande amor Bom dia 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 Quem não vai balançar, Maria faz a cocada Cocadinha de sinhar, quem provar desta cocada Na Bahia ficará, teus olhos verdes baiana Me fazem lembrar as águas das praias de Salvador E peço a Deus todo dia, que não esqueças Maria Nossas promessas de amor Vento balança o coqueiro, Vento balança o coqueiro Coqueiro vai balançar, coqueiro vai balançar Maria faz a cocada, cocadinha de sinhar Quem provar desta cocada na Bahia ficará Vento balança o coqueiro, Vento balança o coqueiro Coqueiro vai balançar, coqueiro vai balançar Coqueiro vai balançar Coqueiro vai balançar Minha sangue é rainha do tubal Minha sangue é esposa de Xangô Rebarrei, rebarrei a famosa oiá Vamos sarapar o corisco e o tubal Minha sangue é rainha do tubal Minha sangue é esposa de Xangô Rebarrei, rebarrei a famosa oiá Vamos sarapar o corisco e o tubal Senhora dos ventos, dormadora dos eguns Com suas contas roxas ela é toda poderosa Na sua dança domina a tempestade Girando seu corisco de maneira graciosa Minha sangue é rainha do tubal Minha sangue é esposa de Xangô Rebarrei, rebarrei a famosa oiá Vamos sarapar o corisco e o tubal 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 É bom sonhar É bom sonhar Porém eu sei que o esperar nos cansa E muitas vezes torna-se fadonho Depois que passa o tempo de criança É bom sonhar É bom sonhar Com por uma ilusão Com o carinho maior do coração Mas com a força imensa de querer Sonhar, sempre sonhar sem realizar E ter as esperanças soltas no ar Sonhar é bom Sonhar é bom Mas é melhor viver Mas é melhor viver Mas é melhor viver É melhor viver Som harapar o corisco e o tubal Se vais partir Levando o que sonhei As horas felizes Que refletido te dei Se vais levar tudo, tudo Por que não levas também Esta saudade tão tua Que tu me deixas Meu bem Se vais levar tudo, tudo Por que não levas também Esta saudade tão tua Que tu me deixas Meu bem Uma rosa linda floresce Mais uma estrela no céu brilhou Na noite em que Marta nasceu Na noite em que Marta chegou Na noite em que Marta nasceu No dia em que Marta chegou No dia em que Marta nasceu No dia em que Marta chegou Na noite em que Marta nasceu Na noite em que Marta nasceu Quem te ensinou a nadar Foi a sereia do mar Não foi não, minha negra Foi um peixinho do mar Não foi não, minha negra Foi um peixinho do mar Sereia do mar Quem foi quem chamou Tem que dar presente Sereia chegou Sereia do mar Quem foi quem chamou Tem que dar presente Sereia chegou Quem tem devoção Com o povo do mar Cabelo comprido Não pode cortar Pisando na areia Tem que saravar Quem tem devoção Com o povo do mar Quem te ensinou a nadar Foi a sereia do mar Não foi não, minha negra Foi um peixinho do mar Não foi não, minha negra Foi um peixinho do mar Janaina, vivi no rio Janaina, vivi no rio Vivi no açude Vivi no mar Lembrou-se de vir passear Nas ondas passou o dendê Cavalo marinho Cavalo marinho Venho para ela se amontar O cavalo se amontou Galopando descuidada Acordando os afogados Dando adeus A mar é grande Se Janaina sorrir As águas ficam banzeiras Se Janaina está triste O mar começa a espumar A pegar gente na praia Pra Janaina afogar A pegar gente na praia Pra Janaina afogar Janaina, dá licença Que eu me afogue no seu mar Por que este amor Tão forte assim Que foi que aconteceu Meu bem Nunca pensei Que me quisesses tanto Nem tu sabias Que eu te amava também Dizem que eu ouvi O outono é a estação da paz Das folhas amarelas Caídas pelo chão Mas este amor de outono Não se acabará mais Porque nos trouxe A primavera ao coração E juntos seguiremos De agora até o fim Porque tu sabes Que serei sempre tua E que ninguém te afastará E vem E vem De engenho Ao alegre cantador Vou muito bem Nada tenho Pois patrão Não há quem faça Me queixar Seja quem for Que o que se pode arranjar Confessando o mal que tem É simplesmente um coitado E chá de coitado E chá de coitado Não cura ninguém Quem por pitanga passou E uma folha não tirou Do seu amor não lembrou Do seu amor não lembrou Ficará sempre lembrado Do tempo de namorado Que a memória gravou E terá por toda a vida Uma lembrança sentida Quem por pitanga passou Quem por pitanga passou Passe alguém por descaso Em frente a uma pitangueira Para ela sequer olhou Seja por indiferença Falta de fé ou descrença E uma folha não tirou Com carinho Com carinho Não tem desculpa Ou perdão Da falta que praticou Está ausente Afastado Das coisas do coração Do seu amor não lembrou Quem por pitanga passou Quem por pitanga passou E uma folha não tirou Quem por pitanga passou Do seu amor não lembrou Do seu amor não lembrou Amém.